A vida como ela é, ou deveria ser, o domingo também é dia de representar, a dramaturgia faz parte do fantástico, o fantástico faz parte da nossa vida. Hoje a loja fica até meia noite aberta, demora não, demora que a gente está te esperando, tá Antônio. Deve ser um alívio ter um espírito insensível às próprias dores. A gente não estava combinando de espirta a separação. Você pensa que eu vou dar o gostinho a essa cavaleira? Se separar ela vai mandar repicar os sinos, vai espalhar que eu fracassei como mulher, nunca. Você não casou comigo? Não aguento. E assim, todas as manhãs, era um duplo espetáculo. Cada uma querendo superar a outra infelicidade com o cigarro. Desde então, a vizinhança foi obrigada a compartilhar de uma lua de mel infundável. Eu te adoro, Marlene. Eu te adoro, Marlene. Eu te adoro, Marlene.